Tudo bem, pessoal? Passando rapidinho para convidar todo mundo para leitura do meu artigo na Veja dessa semana, hoje com cenário aqui um pouco diferente, mas o tema que eu quero tratar, que eu trato na minha coluna, é essa situação que o Brasil vive. Nós estamos há duas semanas sem a Rede X, o antigo Twitter, é uma situação inédita desde que surgiu a Rede, é uma situação também muito estranha na América Latina, eu estava no Chile quando a rede foi fechada no Brasil. Eu confesso que eu tentei explicar lá numa roda com colegas, enfim, acadêmicos, por que o Brasil tinha chegado nessa situação de ser uma ilha, uma ilha de silêncio, numa rede importante para o debate democrático, enfim, no mundo inteiro, e eu confesso que eu tive dificuldade de explicar uma longa história. Na verdade, foi uma longa história que nos fez chegar, chegarmos até aqui. Nós tivemos censura de jornalistas, censura de blogueiros, censura prévia de um monte de gente, inclusive de parlamentares, a desmonetização de contas, desmonetização de veículos mais diversos, tivemos inquéritos das fake news, toda uma série de processos que gradativamente foram levando a uma situação que, no final, nós temos a rede inteira, com mais de 20 milhões de pessoas, não impossibilitadas de fazer uso da liberdade de expressão, mas de um veículo importante para expressar a sua opinião e capturar a informação. Hoje nós estamos em eleição dos Estados Unidos, o debate americano em grande medida se dá no X. Quando Joe Biden resolveu renunciar a sua candidatura, ele anunciou onde? No X. Mesmo papers, entrevistas, divulgação de trabalhos intelectuais, em grande medida é feito no X. Isso fora a discussão, enfim, até o bate-boca político que é próprio na democracia na era digital. Então, a minha pergunta é muito simples. Como nós, como uma grande democracia brasileira, chegou nessa situação? Não acho que é uma resposta simples, não. Eu acho que é uma, digamos assim, uma introspecção que o país precisa fazer para entender como se chegou até aqui. Eu me lembrei, inclusive, de um texto que acaba dando o título para o meu artigo, texto histórico, escrito lá no século XVI por um grande amigo de Montaigne, que eu não vou dizer qual é, não vou dar spoiler aqui, apenas convidar vocês para a leitura deste artigo meu no fim de semana, na Veja. Semana que vem eu volto aqui. Grande abraço.